Foi no bairro Alvorada, logo após as 9 horas da manhã desta segunda-feira. Duas pessoas seguiam nessa moto que bateu em um carro no cruzamento das ruas Niterói e Minas Gerais. O piloto sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros, a unidade de pronto atendimento 24 horas do Pinheirinho. Já o garupa não sofreu ferimentos.